Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou fora em mim E eu elei, foi sem querer Ei, você aí, grita um dinheiro aí, grita um dinheiro aí Há uma forte corrente contra você, toma cuidado Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu tô sem lugar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Você não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! CRB! O papai chegou!